Fala galerinha do PENXAZES, espero que sim, Felipex na área. Galera, bora continuar com o nosso detonado de Super Mario 64 1BR, né? Vamos entrar aqui nessa torrezinha aqui É, nessa aqui Agora vamos pra esse lado de cá Boa Ó, girando no ar Não sei o que é essa Girando no ar Girando no ar Já pegamos o vídeo passado aqui, ó, o dali A do igu E a do outro canelá Ah, mas que pilantragem, galera Acho que eu vou pegar Ai, dei seis das oito moeda vermelha Ah, não, isso aí é maldade Não, não Aqui, mais perto, mais pertinho Aqui, ó, mais pertinho Mais perto Aqui Isso, não Tá, vou ter que fazer do outro modo, né? Aquele modo que eu sempre faço Que é um pouco chatinho Muito chato Isso, boa Deu, foi certo Oh Meu Deus, tá tão gelado assim essa água Pra fazer a animação de como se estivesse queimando O gelo queima, se eu não me engano, né? Não lembro Ah, que legal Ah, que legal Não precisava fazer com o dali Eu só vim pra cá Pro lado, ó Olha lá que tá congelado Sai, sai da água, sai da água, sai da água Vem pra cá, velho Vem pra cá, ó Vem pra cá, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, que saber Vai de qualquer forma Essa é girando no ar, se eu não me engano Here we go Daí a outra que é a... É, viu? Daí a outra é a das estrelas vermelhas Eu sei que é vermelha, mas eu vou vermelha Tá, ó Mendes vermelhas por casco do cu Mendes vermelhas por casco do cu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, lá tem uma, então os aqui obrigatoriamente iam pra lá ver, galera. Ai, verdade. É esse aqui, ó. Vamos lá, galera, que nós só temos uma tentativa. Isso não dá ruim. E deu, boa, conseguimos. Agora eu bora aí pra lá. Melhor estilo casco do Koopa. E gol! Boa, conseguimos tudo isso aqui. Mundo seco, molhado? Eu não me lembro dessa fase não, galera. Não, 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 não. Não é aquela facinha lá que me deixa todo confuso. Não, 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 não. Só pode, galera. Essa fazinha aqui, ó. Sério? É, é essa aqui mesmo. Já voltamos, galera. Galera, a primeira aqui, né, como eu acabei de ver aqui, é muito fácil. Só que eu acho que eu nasci num local errado, ou coisa errada, né? Porque a gente nasce nessa área aqui, ó. Aqui eu dou. É aqui. Não, acho que é mais abaixo ainda. É mais abaixo porque tem que ficar aqui, ó. Então é bem aqui, ó. Vamos diminuir isso aqui. Eu dou um West Cruise. Daí eu vou chegar na altura certa. Acredito eu, né? Tá na altura certa agora, galera. Vamos pegar aqui umas boadinhas, né? Aqui é um foguinho chato. Só serve pra não se irritar. Eu descobri, galera, que assim, não é que isso aqui aumenta isso aqui de mim, não. Isso aqui serve pra modificar a água até o nível onde isso aqui está. E a gente vai ter que ativar isso aqui, ó. E agora a gente vai... Acho que é pra lá. Pra cá, ó. Não, a gente não vai subir ali. A gente tem que subir aqui em cima. Respira, respira, respira. Opa, boa. Meu Deus, que dificuldade. Sobe. Pula. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Aí. Vai ter choque. Ah, não. Já é sacanagem demais, galera. Vou levar choque. Não. Que choque o quê? Vou levar choque agora. Bora se travar. Bora de novo. Boa. Ai. Tá. Pula, 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 pula. Here we go. Bom. Bora entrar. E bora ver a... Desculpa. Amarelos e grandes. Bom, galera. Essa aqui, sinceramente... É uma... Uma das mais... Quase, né? Gaspas, né? Porque aquelas duas... A primeira mesmo não foi fácil. Nem a segunda, porque eu fiquei meia hora tentando entender aquela segunda. Onde é que estão aquelas caixinhas que a gente pode destruir? Não é essa caixinha que eles estão citando. Vamos diminuir aqui a água. Deu. Agora sim. Eu vou praticamente retirar toda a água da fase, né? Acho que esse aqui foi o primeiro, né? Esse é o segundo. Eu vou subir aqui pra ver o que tem aqui. Ai, não. Cai. Meu Deus, tão difícil. Não sei. Olha, ele foi destruído. Aqui tem outro. Teria isso. Amigo, vem cá. Aqui, ó. Não. Não. Eleca. Tá. Boa. Não, não, não. Sai, 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 bicho chato. Ótimo. Lembra mais doitão. Não. Ainda bem. Nossa, só. Eu imagino não se desse errado. Tá. Meu Deus, tem até símbolo do Bowser ali, galera. E se preocupar até com isso. Sai, 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 sai.